Futebol Jogador de futebol E além desse? Eu não sei Talvez trabalhar com meu pai O que seu pai faz? Eu não sei Ele trabalha Não sabe o que seu pai faz? Foi a coisa mais estúpida que eu já ouvi até hoje Ah é? E o que seu pai faz? Ele trabalha na Norcom É, trabalha na Norcom Norcom? E que diabos é isso? É uma companhia seu burro E o que ele faz lá? Ele é porteiro? Não, é o gerente seu babaca E ele gerencia o que? Privadas? Não, negócios estúpido, gerente de negócios Gerente de negócios? Afinal o que isso quer dizer então? E foi aí que me pecou Eu não tinha nenhuma ideia do que queria dizer Felizmente o Wayne era capaz de resgatar um pouco da dignidade da nossa família Sabe você é muito idiota para entender Então, toma Ah é? Está muito comprido Se eu cortar mais Vai ficar só uma tira Ei mãe O que o papai faz para ganhar a vida? Quer saber o que ele faz para viver? Trabalha na Norcom Eu sei Mas o que a Norcom faz? Faz parte do complexo militar industrial Não faz Eles fazem aquelas coisinhas Sabe, eletro alguma coisa Esqueci como se chama Essas coisinhas estão ajudando a queimar aldeias e matar crianças no sudeste da Ásia São desse tamanho, pelo amor de Deus Não estão matando os filhos de ninguém Mas você admite que são usadas para fins militares? São usadas em torradeiras e cafeteiras Ah, então os militares não comem torradas Karen, pelo amor de Deus Mas o papai não faz, na verdade, essas coisinhas, faz? Bom, não Claro que não é ele quem faz Então o que ele faz? Ele é um gerente Ele administra a distribuição e os serviços de manutenção dos produtos Minha mãe, obviamente, esperava que o tom da sua declaração fosse evitar a pergunta evidente que se seguiria O que isso quer dizer? Ela não teve tanta sorte Kevin Por que esse interesse repentino pelo trabalho do seu pai? Eu não sei Curiosidade Parece que é ele Por que não pergunta você mesmo, hein? Oi, querido Como foi seu dia? Um dia é um dia Pergunte você mesmo Pra ela é fácil falar O homem resmungou exatamente duas vezes em três horas e meia Nunca vi ninguém mais disposto a discutir sua vida íntima Pai? Pai, o que faz o dia todo? Por favor, eu vou... Pai, o que faz o dia todo?